Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de New Star Socks e sim galera, e esse galera tenta deixar vocês, deixa o like com vocês aí, compartilha na rede social galera, se inscreva no canal dos parceiros que estão aí na descrição, no último vídeo a gente foi muito bem, conseguimos duas vitórias, conseguimos aqui o título, da Copa do Brasil e também ganhamos para a equipe do Havaí 2x0 ali, estamos aqui na liderança aqui ó, com 80 pontos, o Vinicius Liddell Santos que está ali com 78 pontos, está ali na nossa cola faltando aí só 3 rodadas aí, para acabar o campeonato, e nesse vídeo aqui ó, a gente vai pegar aqui a equipe do Boca Juniors aí pela Libertadores, sempre no final da Libertadores, depois vamos pegar a equipe do Vitória aí, e aqui ó, uma mulher para você perto do Rio, e pergunta se você pode ajudar lá, a encontrar o seu cachorro, é claro, é claro, bora aqui ó, concordar isso aí, pelos nossos fãs, para que pro jogo, vai ter jogo aí ó, sempre no final do jogo de volta aí, pela Libertadores, primeiro jogo foi 1x1 contra a equipe do Boca Juniors, bora tentar fazer o placar e jogando dentro de casa, e esse galera, fã que vamos ler o jogo de volta aí pela Libertadores, primeiro jogo, foi 1x1, é só a gente empatar em 0x0 aqui com 3, a gente passa galera, porque na casa deles a gente ganhou lá, ganhou não, não empatamos em 1x1, então a gente está com uma vantagem boa, que a gente fez um gol fora de casa, bora tentar aqui, ou se segurar aqui no 0x0, ou fazer um golzinho e já garantir a classificação, e sim galera, no último jogo, eu não estava, eu estava machucado, aí eu não joguei, por isso que a gente empatou, se eu tivesse, eu acho que a gente poderia ganhar o jogo, vou tentar o chute daqui de longe, passa perto ali, tiro de meta ali para a equipe, Boca Juniors cobra, ó, bora tentar mais contra-ataque, vou pedir aqui, nossa, ele toca erradinho, e a mal contra-ataque ali, o cara tocou errado, não é? Beleza, ó, ele vem tocando a bola ali, o Boca Juniors cruzamento, ficando nas mãos do nosso goleiro ali, mas assim ó, a gente está um jogo muito equilibrado nesse começo do jogo, o Boca Juniors, nossa, quase ele quebra o placar ali, chuta ali nas mãos do nosso goleirão ali, se segura agora, se segura, nossa, eu tentei por lá, ele não foi na bola e pediu bola, beleza. É, intervalo de jogo ali, jogo muito equilibrado no primeiro tema, o Boca Juniors está jogando melhor, hein, galera, o Boca Juniors ali, está jogando muito melhor com a gente, e bora tentar arrevertecer, porque a gente não pode deixar o Boca Juniors tomar iniciativa no jogo, o que a gente quer fazer o gozinho, se ele fizer um gol vai ser difícil, a gente ir atrás do placar, atrás dele, mas bora tentar, primeiramente, a gente abriu o placar aqui, e já para a gente garante, eu pedi aqui, boa, essa foi certo ali, tocou certo aqui na gente, para tentar deblar aqui, tocar aqui o nosso companheiro, o belo passo, não aceitou nada, para ser um toque e passar, e para ele devolver, não devolve, ó, boa, quase que sobrou uma bola ali para a gente, e a gente ir perto ali, é, galera, esse é um jogo, não está um jogo muito, nossa, e eu também não estou jogando bem nesse jogo aqui, também não estou jogando bem, e o jogo também não está fluindo bem, esse jogo vai 0 a 0, por enquanto está bom para a gente, a gente só está precisando do empate, para tentar mais contra-ataca aqui, tirando esse marcador chato aqui, beleza, já chegamos aqui na frente da área, aqui para tentar deblar, e plan, pode ser, está lá dentro, assistência, pelo menos uma assistência ali para a gente, a gente começa ali na frente, praticamente, já estamos aí na próxima fase, faltando só ali, quatro e seis minutos, vai dar só um minuto, e a classe, porque o jogo não parou muito, esse aí, vai acabar o jogo, conseguimos a vitória ali, contra a equipe do Boca Juniors, e estamos aí na final, na final da Libertadores, a gente pode ser campeão da Libertadores, nosso primeiro título internacional, pela equipe do Sport Club do Recife, esse aí, teve ali a agressividade, a gente foi mal à agressividade, é quatro e quatro contra dois, segundo tempo, a gente jogou muito melhor que o primeiro tempo, e aqui, bora ver, a gente vai pegar o River, não, o Corinthians ganhou, e o Corinthians passou na prorrogação, não, perdeu, não sei, não sei, não sei, eu acho que, está aqui agregado, aqui, foi três a três, não, o Corinthians o primeiro jogo ganhou de três, e o River ganhou o segundo, com um golzinho, não sei quem, passou, bora ver, vai ser o Corinthians, beleza, Corinthians na final aí, da Libertadores, vai ser o jogo contra o Corinthians, bora, nossa nota, a gente foi sete ponto zero, é uma nota muito mal, mas também a gente não foi muito bem, e aqui galera, eu quero uma exibição bastante boa, mas estou esperando um pouco mais de você, você, os fãs, querem um pouco mais de paixão, você faça mais, alguns desarmos, eu tento, alguns desarmos, mas não estou conseguindo muito não, porque é difícil, a gente ganha a bola, bora ver aqui ó, nós todo mundo 100%, então bora aqui, em patrocínio, vou aqui namorado, porque já está tudo 100% ali, dá uma baixada ali, equipe está um pouco mal na equipe, então bora aqui em equipe, bora tentar aqui um jogo, bora tentar esse jogo aqui ó, a gente vai no preto, no preto, sempre no preto, para ver se ele consegue acertar no preto, a bola vir ali, a bola girou e, é, perdemos, ou, é, perdemos ali, perdemos 100% e eu fui de novo, beleza, eu pensei que ali saia, e eu fui, que besteira, e foi no preto, agora, não, foi no verde, perdi de novo, outra equipe do Vitória, um jogo, dentro de canarves, fora de canarves, fora de casa ali, é na casa do Vitória, bora tentar ganhar esse jogo, bora tentar ganhar esse joguinho, e ficar mais na frente ali, o Santos está ali na nossa cola, mas a gente tem que, e é isso galera, parla a bola ali, contra a equipe do Vitória, e pelo campeonato brasileiro, com certeza, eles vão apelar, porque o Santos está ali, com um pouco de vantagem da gente, porque toda vez que acontece isso, a gente consegue alguns pontos de vantagem, nossa, eu fui besteira, galera, era para eu ter primeiro, dominado a bola, tentei chutar primeiro ali, ele foi no carrinho, e ficou ali nas mãos do goleiro deles ali, tem um contra-ataque, para a gente tentar, mas esse contra-ataque, bem tocar com o nosso companheiro, pedi aqui de lado, deixa eu ver se vai mandar, não mandou perto da bola ali, antes de eu chegar, toda vez que eu não consigo, correr mais com nossos jogadores, que estão aí na frente, Vitória quase, Vitória vem impressionando, Vitória vem impressionando ali, se a gente não vai, se a gente vai selar, a gente leva o gol, bora tentar esse contra-ataque, aqui a gente está conseguindo aqui, na velocidade, pega o goleiro do Vitória, quase que a gente consegue abrir para cá, contra a equipe deles, vamos que vamos, vamos que vamos, a gente já mostrou também, se vici, acham que aqui não tem pato morto, aqui também, se ele vacilar, a gente faz também, vamos que vamos ali para cima dele, tentou ali um chutinho ali, mas, ficou ali, no nosso companheiro, a gente tenta ali, ganhar de cabeça, pedi aqui na frente, um belo toque de bola, falta aqui na entrada, não sei porque, não deixa eu bater falta, beleza, tocou ali de lado, e fez merda para ter chutado em gol, ele não chutou, pedi aqui em profundidade, tirando, nossa, está agarrando, está agarrando um multi, é o goleiro do Vitória, já pegou, umas duas bolas ali, indefensável ali, que a gente chutou em, olha, foi uma vitória novamente, porra, nossa zaga, tem no bem, nossa zaga está bem demais aqui, no campeonato, só falta a gente não vacilar muito, porque às vezes, tem essas bolinhas aqui, não é para vacilar, eu vacilo, eu vacilo ali, eu pego o passo de bandeira, da bolinha, e a gente não consegue, mal contratar, olha, lá viu Vitória ali, chutou, quase ali, nossa, gol do equipe do Vitória, 1 a 0 ali, nesse segundo tempo ali, aos 59 minutos do jogo, a gente já começou mal, começamos mal, esse segundo tempo, pide aqui na frente, toca, nossa, quase que não conseguiu o empate, beleza, bora tentar mais contra-ataque, porque a gente está perdendo, 1 a 0, o goleiro deste 1, está fechando o gol ali, vou tentar fazer, esse golzinho, não vai estar fechando o gol, não estou fazendo fazer gol nele, já tentei fazer gol de tudo, que a gente já tirando o goleiro, ele vai lá buscar, mas pela manhã, a gente está chutando gol, chutando gol, a gente está, só está afinal, eu estou errando, essa é a bola aí, essa é a bola, às vezes eu vacilo mesmo, com essa é a bola ali, boa, tocou aqui, e ele tocou, novamente na minhas costas, eu não cheguei, mas pelo menos, conseguiu um desarma ali, nosso professor pediu, conseguiu, bora tentar fazer gol de empate, pelo menos, pegar o gol de empate, ele pega novamente, nossa, o que ele fez ali, o que ele fez ali, o pedido do lado, ele tocou com o outro lado ali, é, não conseguimos, perdemos aqui, fora de casa, contra o equipe do Vitória, então a equipe do Santos, está mais próxima ali da gente, para tentar, voltar a vencer, vai tentar difícil, dois jogos sem ganhar, zero a zero, a gente ganhou, pouca juniária, todos, a gente tem que fazer gol, não pode passar em branco, nos jogos, e o nosso, e o Santos ali, assume a liderança, com 81 pontos, só um ponto ali na frente, a gente próximo vídeo, a gente pega a equipe do Palmeiras, que se encontra com a T, o Palmeiras está aqui em 6, colocado ali com 64 pontos, bora ver que nossa nota 7, é a mesma nota do primeiro jogo, e no próximo vídeo, a gente pega aqui a equipe do Palmeiras, depois vem a equipe do Santos, ainda bem que a gente vai jogar direto, um jogo direto contra eles, a gente vai ter que jogar para ganhar, a gente não pode perder esse jogo, de jeito nenhum, de jeito nenhum a gente não pode perder, eu acho que eu vou comprar um carro, desse aqui, um helicóptero, isso é que dá para comprar um helicóptero, eu acho que é, você não é, não tem um dinheiro para isso ainda, é um carro muito caro, tem um, só dá para ir comprar um carro, desse aqui, deixa eu ver, é o carro da para ir comprar, eu acho que eu vou comprar um carro, e depois, esse aqui eu acho, esse aqui não dá não, então acho que é isso aí, vou deixar para o próximo vídeo, se eu compro no Chrome, eu não sei, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo um texto a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha, e até o próximo vídeo, fui, e até o próximo vídeo,